...conhecer este trabalho do Sr. Vadiu. Vamos conversar aqui um bocadinho com o José Flávio Martins, que aqui está. Olá, viva! Como estás, Flávio? Tudo bem? Olá, viva a todos! Bem-vindos uma vez mais. Agora isto não vai ser fácil. Vou-te pedir ajuda para mostrarmos lá para casa este Música Pintada, que em breve vai estar no mercado e que tem aqui uma relação muito interessante com este teu livro, que assinalou 20 anos já de trabalho, árduo, de luta constante. É verdade. Há aqui uma simbiose, porque este livro tem pinturas, ilustrações minhas, com os poemas que fui editando, com o prefácio do Carlos T. E o último poema aqui, que já foi de 2012, é um dos temas já desta Música Pintada. E a relação aqui é exatamente da pintura. Eu desafiei várias instituições desde a Fundação... Espera aí que eu vou aqui mostrar, vou mostrar aqui. Desde a Fundação Ronald McDonald, ao presídio de Santa Cruz do Bispo, à facidase, instituições que lidam com o trissemeia 21, a também artistas plásticos conceituados, a fazerem uma pintura e a cada pintura vai corresponder uma música. Mas diz-me uma coisa, mas primeiro surge a pintura ou surge a música? Não, surgiu a música. Ah, ok. O desafio é que alguém consiga ilustrar de tal forma que possa mostrar a música. É, criar uma banda sonora da... Através da imagem. Exatamente. Nós há pouco ouvimos este tema e agora temos aqui, já agora, a ilustração. Essa pintura foi criada por uma reclusa de Santa Cruz do Bispo, que eu acho fabulosa. Aliás, todas as pinturas. Temos aqui, inclusive, uma pintura da Nossa Maria, que também pintou. Portanto, há aqui uma simbiose... E bem-vinda ao Sr. Vadi. É verdade. Portanto, isto é uma simbiose de pintura e música, música e pintura. Infelizmente, estamos com muitos, muitos concertos. E um dos que eu queria já destacar é já esta semana, no BB Music Live Concerts, ou seja, no antigo B-Flat, em Mato-Sinhos. Sim, em Mato-Sinhos. Nesta sexta-feira, 12 e 13, vamos lá estar, a apresentar já esta música pintada. E, dos vários, vamos andar por esse mês fora, mas um que eu queria destacar é, de 25 a 30 de Agosto, vamos estar no Uzebaquistão, a representar Portugal a música que se faz por cá. É lá. E vai ser um grande desafio ir para aquelas... Um grande desafio vai ser vocês levarem o Nocas e ele tanto tempo sem fumar no avião. Exatamente. Por falar em Nocas, apresenta-me quem hoje te acompanha. Claro que apresenta. Olha, começando aqui pelo Pedro Araújo, nas guitarras, que também faz a direção musical juntamente comigo. O Nocas, o nosso querido Nocas, Analdo Fonseca, mas mais conhecido pelo Nocas. É um prazer enorme tocar com um acordinista desta qualidade. Depois ainda temos o João Moreira no clarinete, o André Mariano nas produções, que nos acompanha. E esta pérola, que é a Maria Tomé, nesta voz fantástica. Olha, sinto-te muito entusiasmado com esta nova fase, Sr. Vadio. É verdade. Muito. Muito porque, sabes, este desafio que fiz às instituições foi um desafio que criou, de facto, muitas emoções. De salientar que este trabalho, quando sair, vai ser também um trabalho solidário. Ou seja, cada um euro deste... Há uma parte que vai reverter... Exatamente, em todas estas instituições. Que colaboraram, portanto, com as ilustrações. Exatamente. Que engraçado. Exatamente. Depois, nós quando apresentamos este trabalho, que vai ser apresentado no Rivoli, porquê? Porque tem um foie e vamos ter estas pinturas todas em exposição, quando apresentamos o trabalho. Portanto, há uma emoção aqui. E quando é que será? Ainda não tenho, porque ainda estamos. Eu quis ter esta oportunidade fantástica de antecipar... Não, nós é que agradecemos, como sempre vão fazendo. Obrigado pela consideração. Obrigado pela consideração. Ricardo, terá para breve a apresentação. E quando fizermos, obviamente, que dimos aqui também. Avisa. Avisa. Está bem? Não me esqueças disso. Claro sim. Muitos parabéns. Muitíssimo obrigado. Ficamos a aguardar, então, a chegada ao mercado deste trabalho de Sr. Vadio. Enquanto isso, podem e devem também obter todas as informações, por exemplo, em www.facebook.com barra Sr. Vadio. É a página oficial, não tem nada a que enganar. Vou ficar com o teu livro. Ok. Muitíssimo obrigado. Acho que já tenho, mas vou ficar com outro. Ótimo, não quero mais. Já agora. Vou pedir-vos mais um tema para fecharmos em grande o programa de hoje. Também, claro, deste novo álbum. Tem de mil palavras. Muito bem, combinado. Francisco, o que é que nós combinamos? Nós combinámos, efetivamente, aqui. Não foi? Foi. Exatamente. E por isso mesmo, cá estamos nós. Amanhã, às 10h de novo, para mais uma grande manhã. Francisco, obrigado. Um abração. Sr. Vadio, muitíssimo obrigado. Vamos fechar, então, com este tango de mil palavras. Eu regresso com o Francisco amanhã, às 10h, para mais uma grande manhã. Contamos consigo. Não falte. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Quem me viu suplicando por ti tão perto? Solta o beijo em horas loucas do meu deserto. Horas loucas de verdade, horas loucas de um vento. Mil palavras, são mil gestos de sentimento. Sem que acabe-se olhar que não mora o vento. Horas loucas de um vento, horas loucas de verdade. Digo adeus, diga em verdade, de um outro amor. Olhos gemelos, apenas beijo e saudade. Nem sei. Roda o céu, roda em silêncio. Roda perto da luz. Solta o beijo. Solta o beijo. O sol no peito matou. Desenso. E flutua. Dói de amor e se apaga em lua. Horas loucas de saudade. Horas ternas de um só beijo. Mil palavras, são mil gestos de sentimento. Sem que acabe-se olhar que não mora o vento. Horas loucas de um momento. Horas sábias de saudade. Amigo é Deus. Amigo é verdade. E um outro amor. Horas sábias de um só beijo. Oh, meus amigos, apenas beijo e saudade. Em ferro, rodada de sangue. Em silêncio, roda perto da voar. Em silêncio, roda em silêncio. Em silêncio, roda em silêncio. Sim, quando eu te vejo Trago a minha vida por um beijo Sinto o desejo no corpo de estar junto a ti Sim, solta o cabelo Lento de sede em meu dedo O cheiro da erva dourada e do coco a sorrir Sim, da leve cintura Pele morena e pura Gosto africano e beijo de engano De mar Sim, espero por ti Sim, ainda agora sorri Sim, porque é meu teu olhar Sim, de onde vou precisar É do rio, é do mar É também a beleza e a cor docinha E é tal a franqueza Pois minha tristeza é não ter assim É do rio, é do mar É também a beleza e a cor docinha E é tal a franqueza Pois minha tristeza é não ter assim É do rio, é do mar É do mar É do mar